É sobre Ana Castela. Ana Castela. Ô, rapaz, falar da Ana Castela é complicado, hein? Porque eu tenho uma parte do meu público aqui que se eu falar... Que rejeita, né? Se eu falar o nome Ana, eu posso estar falando da Ana Maria Braga. O pessoal já acha que eu não estou falando da Ana Castela e já começa a me atacar. E se eu falar assim, eu vou pintar esse desenho com um lápis Faber Castela. Castela! Ana Castela! Como assim? Ela está falando que é acertando. Vai, vai. Calma, gente. Vai, notícia. Vamos lá. É... A notícia é... Quem é a cantora de 19 anos que desbancou Marília Mendonça no topo do YouTube? Aí tem um subtítulo aqui. Ah, é no YouTube. Eu achei que era no Spotify essa notícia. Mas eu acho que no Spotify também. Hum, vai. É... Misturando o funk de Anitta e o sertanejo de Marília Mendonça na Castela. Ah, faz sério. Que começou em um coral gospel. Quanta informação, né? É muita informação. É apontada como principal herdeira do feminejo. Ah, não. É um movimento que busca o protagonismo das mulheres no meio. Primeiro que esse movimento busca porra nenhuma. Esse movimento não existe. Eu adoro a mídia brasileira. Porque eles adoram colocar coisas que não existem. E eles afirmam... Vamos lá. Existe o feminejo? Quem lidera? Porque o feminejo é um movimento, né? Não é um estilo de música. Estilo chama sertanejo. Quem lidera o movimento feminejo? Fala aí pra mim. Quem é que levanta essa bandeira? Quem é que criou o sindicato aí do feminejo aí? Não existe esse movimento. Sabe onde que existe? Na cabeça de minhoca desse povo, dessa mídia. Mas tudo bem. Já falei disso tantas vezes. Não vou entrar nessa ação de novo. É só pra desconstruir. A Anacastela não faz parte do feminejo. E ninguém faz. Porque ele não existe. Quando você vê alguma cantora desavisada falando assim... Não, porque nós do feminejo... Não, não tem nós do feminejo. Não existe o movimento. Isso aí é porque tá comprando essas ideias. Então a notícia é que ela passou a Marília nos países. Sim, é no YouTube mesmo. É no YouTube. Aqui, ó. Entre a semana... Na semana de... Entre 24 a 30 de março, ela superou a Marília pela primeira vez no YouTube. Como a artista mais ouvida. Eu fiquei na dúvida agora se ela superou a Marília nessa semana. É só nessa semana. Em comparação com a época mais foda da Marília. Ou se é tipo nessa semana com... Com os números da Marília atual. Porque tipo... É de se esperar que apesar de tudo, né? Já tem um ano e tanto da morte da Marília. E mesmo assim a Marília tem um acesso absurdo até hoje. Não, sim. Aqui diz que desde que a Marília faleceu, ela liderou. Desde novembro de 2021, ela era a artista mais ouvida. É. Os números da Marília são tão altos que já é uma vitória mesmo. Falar que alguém superou os números da Marília. Mesmo ela falecida. Pra você ver como que a Marília foi um fenômeno. E quando eu falo que é um fenômeno, eu não posso estar exagerando, né? Ela depois de falecida... Ela é um fenômeno de acessos. Assim como era mesmo viva. Agora você pensa... E se ela tivesse viva, então? Nossa, imagina se ela tivesse... Dá tempo delas fazer um feat? Ah, aí pronto. Cara, a Ana Castela. Ia quebrar o YouTube. Primeiro, vamos ser que... Bastante cordiais e dizer paradenso pra Ana Castela. É claro. É mérito, velho. É mérito. Ninguém faz sucesso... É... Com a bunda no sofá. Ninguém, cara. Ninguém, ninguém, ninguém. Por mais... O artista que você mais odeia. E que faz sucesso aí e tal. Não existe. Você pode odiar o tanto que for. Ninguém faz sucesso com a bunda no sofá. Ninguém faz sucesso sem... Sem ter um merecimento. Como, por exemplo... A gente, no começo do canal, pegava muito no pé do Gustavo Mioto. Que, inclusive, dizem que eles estão fazendo um casalzinho. Parece que sim. É, momento foda-se. Bonitinho, bonitinho. Acho bonitinho, inclusive. É porque... Já que voltou do EP News, tem que voltar. Momento foda-se também, né? Mas é um casalzinho bonitinho, inclusive. É... Por mais que a gente pegava no pé... Ah, Gustavo Mioto não canta direito. Mano, você acha que não trabalhou pra caramba? Claro que trabalhou. Um cara daquele. Então, todo mundo tem os seus méritos. E tem buscado melhorar. Tem que reconhecer isso aí. É outro assunto. Mas a gente tem que reconhecer os méritos de quem faz sucesso. Então, parabéns pra Ana Castela, que tá fazendo isso aí. Eu sinto tanta pena, sabe? Da galera que ataca a menina de graça. Sabe por quê que eu falo que eu sinto pena? Porque eu estou aqui parabenizando-a. Sim. Parabenizando-a. Porém, quero dizer que eu adoro a música Nosso Quadro. Que é uma música nova dela que é muito bonita. Se você não ouviu, escute que é muito bonita mesmo. Vou dizer até o que eu falei no Twitter. Mexe com o meu coraçãozinho. Sabe? Aquela letra, aquela história. Tirando essa música, já não escuto mais nenhuma dela. Estou aqui falando mal? Não, estou falando que eu não me... Não fico assim, meus ouvidos não são compatíveis com as músicas dela. Não me agrada. Assim como, por exemplo, eu não escuto... Henrique e Juliano. Não, Henrique e Juliano até que eu falo que eu gosto do repertório, né? Meu problema é outro. Agora, a Ana Castela, eu não curto muito aquele estilo de falar besteira e galopar e roça-roça. Jamais, não toca. Vocês podem pesquisar aqui no meu histórico o que diz as coisas. Não tem, vocês não vão achar. A Nosso Quadro é porque ela é bonitinha. Ela foge disso. Inclusive, atende aquilo que eu falei o ano passado quando alguém me perguntou. Não dou dúvidas. Perguntando o que eu esperava da Ana Castela pro futuro da Ana Castela. Eu falei... 2023 vai ser um ano crucial pra Ana Castela. Porque é esse ano que vai ter que mostrar quem é Ana Castela. E aqui, aqui ela veio. Porque se ela veio primeiro com as músicas bobinhas e dançantes e tic-tac, não sei o que, bababá, pra agradar, pra aparecer primeiro e tal, ela já tinha conseguido. Agora era a hora de falar assim, agora vamos mostrar uma artista de verdade. Eu acho que esse DVD que ela vai gravar agora vai calar a boca de muita gente. Eu espero. Eu espero que se o DVD, vamos supor, que ele tenha 15 músicas, eu espero que 13 não sejam músicas tic-tac. Não, eu acho que vai ter música. Não seja galopada, sarrada e sentada. Eu espero muito. Se tiver uma ou duas, ok. Porque ela veio disso. Porque o estilo dela, ela veio disso e tal. Agora, eu espero que não se concentrem nisso. Porque eu torço por essa menina. É uma menina nova. É uma menina bonita. É uma menina educada, sabe? Talentosa, tá? Talentosa. Canta bem. Ela tem uma voz boa. Às vezes eu até acho um desperdício ela ter uma voz boa e cantar algumas músicas assim. Mas de vez em quando rola uns stories dela cantando uns modão, uns sertanejo. Voz de violão. Ela cantar Zezé e Bruno Marrone é muito bom. É muito. Eu já ouvi também. Eu sei por isso que eu tô aqui reconhecendo o talento dela. E aí, então eu tinha encantado essa pedra que em 2023 era um ano pra Ana Castela mostrar a que veio. E gravar coisa de verdade. Coisa pra ficar. E não coisa de momento. E a nosso quadro, pra mim, ela já é um passão. Um passo grandão pra isso. Não que eu seja um do Dostradamus, né? Gostou do Dostradamus? Não que eu seja isso, mas é uma pedra que eu cantei porque é uma necessidade que eu senti ao ver o nome dela sendo ventilado o tanto que foi, o sucesso que ela vinha fazendo. Mas é que a nossa, o quadro não é dela. É de um projeto, né? A Agroplay. Que eles fazem, tipo aquele Fazendinha Sessions lá. Tudo bem que é um projeto, mas é só ela canta. Não tem nem participação e tal. Sim, não, sim. Eu não entendo os projetos. Agora o DVD dela eu acho que vai dar bom. Mas com certeza o nosso quadro vai estar no DVD. Tomara. Ah, não é possível. Não é possível que não vai estar. E, enfim, ficou bom. Eu torço pela menina. Parabéns pra ela. Pra um artista hoje superar os números da Marília Mendonça, não é fácil. Não é fácil, não. Não tá nem longe de ser fácil. Tá muito distante. E agora, pra finalizar sobre esse assunto, pras pessoas, principalmente os portais de notícias que ficam comparando a Ana Castela com a Marília Mendonça, que eu ouvi gente fazendo isso, vocês vão tudo tomar no meio do rabo, cara. Vão tudo pro inferno. Isso é um pecado, é uma injustiça. E eu não vou falar com você... Com as duas. Eu não vou falar que é só com a Marília, por ela estar falecida, não. Com a Ana também. A Ana não merece essa pressão. Ela é uma menina de 19 anos que começou ontem e vocês querendo comparar, isso é muito injusto. Isso é coisa de demente fazer uma coisa dessa. De mau caráter, eu diria até. Querer comparar. Virar e falar assim, porra, olha, os números da Ana Castela durante essa semana superou os da Marília, ok, vamos bater pau pra ela, é um sucesso. Agora fica falando que ela agora, ela tomou o lugar da Marília, lidera agora esse movimento feminino. Ela é a Marília que não temos mais... Mano, para com isso. Para que tá feio pra caramba uma coisa dessa. A menina não merece essa pressão. Aí ela tem que ficar aparecendo pra ficar se... Se justificando. Se justificando. Gente, não, eu não concordo com isso. Mas eu vou te falar, não é só com ela, tá? O povo andando comparando muita cantora com a Marília. A nova Marília, a nova Marília. Não, mas isso aí sempre vai acontecer. Assim como, principalmente nos próximos tempos, assim como aconteceu com o Cristiano Araújo. Quando o Cristiano morreu, tipo, tinha um monte... Nossa, olha como ele canta pra ser o Cristiano Araújo. Isso aí, os genéricos sempre vão acontecer. Agora o da Ana, a Ana já é uma realidade de sucesso e fica querendo comparar. Isso é errado, um pecado, injusto, mal caratismo de quem faz. Não tem nada que justifique querer comparar as duas, ainda mais com a morte que é relativamente recente e uma menina que é super jovem. É mal caratismo uma coisa dessa. Temos mais notícias, Michelle? Eu já tô cansado. Respira aí. Fala o nome de alguém pra eu mandar um abraço. É alguém que tá mandando algum recado pra nós. Alguém que mandou um bom dia. Fala o nome de alguém pra eu mandar um abraço.